A melhor representação para a fórmula estrutural da molécula de dióxido de carbono é Bom, então nós temos aqui o dióxido de carbono, todos eles você observa que tem dois oxigênios e um carbono É essa daqui, CO2 Como que é a fórmula estrutural dele? Primeiro vamos fazer a fórmula de Lewis Então o carbono tem 4 elétrons na última camada, porque ele é um átomo tetravalente Tem que fazer 4 ligações, porque ele tem 4 para ficar estável, faltam 4 para ter 8 Já o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência Para ficar com seu octeto completo, faltam 2, ele tem 6 para 8, faltam 2 Então eles fazem um compartilhamento E o que acontece nesse momento? Nenhum deles está estável, porque o oxigênio tem que fazer duas ligações E o carbono 4 Então eu faço aqui mais uma ligação Agora o primeiro oxigênio ficou estável, mas o carbono ainda não, porque ele é tetravalente Então eu tenho que ter mais um outro oxigênio aqui, que é a mesma situação do primeiro Ele tem 6 elétrons na camada de valência, para ficar estável faltam 2 Então ele tem que fazer duas ligações O carbono tinha 4, tinha feito duas ligações Estava com 6, com mais 2 ele fica com 8 Pronto, agora eu tenho estabilidade Carbono tetravalente com 4 ligações Oxigênio bivalente com 2 ligações Eu tenho aqui uma ligação dupla E aqui uma outra ligação dupla entre o carbono e o oxigênio A alternativa que representa isso é a letra C O que é isso?